Olá a todos, meu nome é Guilherme Avanço, sou oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Como parte da campanha Júlio Verde, o mês de conscientização do câncer de bexiga, vou comentar um pouquinho sobre algumas características da doença. O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento urinário. O sangramento pode ser desde leve intensidade ou mesmo imperceptível a olho nu, ou até um sangramento mais importante, inclusive com presença de coágulos. Geralmente esse sangramento é indolor, mas em casos que há coágulos, às vezes a pessoa pode ter dor, inclusive dificuldade miccional, pela dificuldade da urina sair mesmo por conta dos coágulos. É importante lembrar que nem sempre um sangramento urinário indica câncer. Existem várias outras causas benignas que podem causar o sangramento, mas sempre que há um sangramento na urina, é importante uma avaliação médica. Conforme a doença avança, também outros sintomas podem surgir, como uma irritação vesical, parecido com uma infecção de urina, o que muitas vezes confunde o diagnóstico. E começa a surgir também dor na região da pelve, dor abdominal, dor lombar. E em casos mais avançados, também sintomas mais sistêmicos, como fadiga, indisposição, redução do apetite, perda de peso, inclusive as dores ósseas. Muito obrigado.